Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! Hoje é dia 24 de dezembro, Natal, e eu decidi gravar um pouquinho a minha rotina de Natal aqui nos Estados Unidos pra vocês. Eu sei que tem muita gente que pede isso, muita gente que gosta dos vídeos de rotina, eu literalmente acabei de acordar, só coloquei um casaco aqui, um sweater, né, aqueles que vocês já viram aí nos vlogs, e chegou visita aqui em casa, umas 9 da manhã, e tipo, eu tô... Agora é meio-dia, meio-dia e 26, e eu tô tipo desde 10 da manhã com gente aqui em casa, então vocês vão ouvir umas vozes aí de fundo, provavelmente, mas é isso, acabei de acordar, acordei tipo meio-dia, sei lá, 11 e meia, mas eu tô aqui no quarto desde a hora que eu acordei, não saí ainda, não fiz nada, não fui nem no banheiro, nem escovi o dente ainda, mano, eu tenho que ir agora pra escovar o dente, e... Basicamente isso, mas agora, como é Natal, como acordei um pouquinho tarde, eu vou tirar um tempinho aqui no meu quarto pra poder conversar com o Espírito Santo, né, agradecer a Jesus, hoje a gente comemora o dia do nascimento de Jesus, eu sei que não é no dia 25 exatamente, né, Mas o importante é que Jesus nasceu, e hoje a gente comemora essa data, e se Jesus nasceu, ele morreu, ressuscitou, e até hoje ele vive, então ele tá vivo, então eu tenho acesso direto ao Pai por causa de Cristo, e... De toda a sua obra consumada, e eu vou conversar um pouquinho, é... Agradecer por tudo, por esse ano maravilhoso, esse ano que também tá vindo agora de 2020, e eu encorajo vocês a fazer a mesma coisa, caso você ainda não tenha feito, cara, agradece por esse ano, Esse ano foi um ano maravilhoso, agradeço por você tá vivo agora, tá respirando, tá assistindo esse vídeo, é... Eu gosto muito do Natal, né, é uma data assim mais de gratidão, então eu sou grato à vida de vocês também que estão assistindo esse vídeo, muito obrigado, muito obrigado, de verdade, eu amo muito vocês, e... Vamos continuar, vamos seguindo o meu dia, acabei de colocar aqui, ó, a softbox, o tripé, e a gente vai... Aqui tá as malas do pessoal que chegou, mas a gente vai fazer um videozinho aqui pro TikTok, é... Pra poder botar no meu Instagram, cadê meu irmão, cadê meu irmão? Tá preparado pra gravar o vídeo? Não, mano Vai ficar top? Vai Pra gente postar no feedzão? Vai, mano Vou lá, dá aqui, Feliz Natal, mano, dá Feliz Natal pra galera aí Feliz Natal, rapaziada Deixa uma mensagem aí de incentivo Nunca desistam dos seus sonhos, tá ligado? Porque por mais difícil que seja, fé em Deus você vai conquistar um dia, mano E basicamente o nosso Natal tá sendo assim, a gente vai fazer um vídeo pro Instagram Lógico, tem uma mensagem pra vocês Lógico, tem uma mensagem, e depois a gente vai tirar umas fotos também ali na árvore, pra poder postar, deixa a mensagem, Lógico Deixa eu te falar Deixa eu te falar Comovente, mano Mas é basicamente isso, a gente vai gravar um videozinho pro Instagram agora Se você não segue no Instagram, segue Eu vou botar um vídeo aqui pra vocês verem como ficou, esse é o resultado E também a gente vai tirar umas fotinhas pra poder postar no Instagram de Natal e tudo mais É, vida de influencer é assim, mano A gente vai trabalhando e no Natal a gente faz vídeo, a gente tira foto, a gente faz tudo Mas como eu falei hoje cedo, eu também tiro um tempo pra você, um tempo pra sua família, um tempo mais, sabe? Só você e sua família, sem rede social Tô fazendo isso agora cedo, porque de noite eu não vou ficar no celular, mano De noite a gente vai comer muito, né não, véi? Já preparou a barriguinha? Você tá sendo preparado Você tá sendo preparado E aí, e aí? E aí? Ó a comidinha, véi Ó, quase ceia Quase ceia Ó, eu vou te falar, tá? Mais um pouco ceia Mais um pouco, tem que se... Mas vocês vão comer muito agora? Não, eu vou comer pouco Não, a gente vai comer muito agora e muito depois A gente come muito sempre É, está acessado Essa aqui, ó, a minha é só saladinha, tá? É, eu acho que eu vou nessa aí também, tia Tá certo, ó o Luiz já tá atacando também Meu Deus Meu plano de comer pouco e deixar pra noite, eu acho que não vai dar certo Dieta só em 2020 Só, agora o resto é... É isso aí Os últimos cinco dias agora do ano é só comer É, então não vai ser agora, nos cinco dias E aí, você tá na dieta, ó lá Meu Deus Aqui, ó, coisa de gente magra Olha isso, ó Nossa, eu vou acabar com isso aí inteiro, meu pai do céu Vão que vão Não aguentei, véi Vi a comida ali E aí, eu enchi o prato também Duas coxas, batata, arroz e farofa Não aguentei O meu plano era ficar o dia todo sem comer Pra poder comer só de noite na ceia Mas... não deu muito certo, não, né? Vamos jogar videogame? Deixa eu botar aqui Já vou pular aqui na cama, mano Nossa, Deus Olha, tudo no chão Meu pai do céu Melhor coisa do mundo Acabou de comer Dá uma deitada Dá uma relaxada Agora a gente vai ligar o PS4 aqui no quarto Normalmente o PS4 fica no quarto do meu irmão A gente vai conectar aqui no quarto Conectar ali na TV Pra gente poder... E comer mais? Jogar Você vai comer mais, mano? Como é que não entra nada na minha barriga mais? Minha mãe entra Como que você é magro assim, velho? Você é o gordo Você come igual uma baleia, velho Que isso, mano? Ai, velho Que isso, mano Isso é estranho, velho Na moral Eita Pensei que tava conectado, mano Vamos conectar aqui A luz, né? Pra eu poder conversar com vocês Nossa, bem melhor Basicamente A gente ficou a tarde toda aqui no quarto É... Luigi ficou jogando videogame Jogando PS4 E eu fiquei editando algumas coisas Provavelmente agora que você tá vendo esse vídeo Saiu lá no meu Instagram Já o Close Friends Então agora é a sua hora De você poder mudar o seu ano de 2020 Alcançar todos os objetivos Que você não alcançou em 2019 De verdade Só dá uma olhadinha lá É... Esse aqui é meu Instagram Tá aparecendo na tela Entra lá Dá uma olhada no... No... No Close Friends No que eu acabei de lançar Vão ser seis meses de conteúdo exclusivo E por um preço, assim Absurdamente baixo Então Entra lá Aproveita essa oportunidade Porque pode ser única Vai ficar aberto só por três dias Então se você tá vendo esse vídeo Tipo daqui a cinco dias Já era Desculpa te avisar isso Tá bom? Mas... Deixa eu arrumar aqui Minha sobrancelha Que muita gente reclama O cabelinho E agora eu vou tomar um banho Vou me arrumar Vamos escolher a roupa Vamos escolher a roupa Juntos? Vamos escolher a roupa? Na verdade a camisa já tá escolhida, né? Meu pai comprou esse aqui pro meu irmão Essa camisa E comprou essa aqui pra gente, né? Eles estavam no... Na loja E mandaram foto E eu escolhi essa aqui Mano, dá uma olhada só, velho Muito top Papai Noel surfistinha Achei irado Gostei de verdade Agora uma calça pra combinar com aquilo ali Eu realmente não sei É... Eu acho que eu vou botar uma calça preta Porque calça preta não tem erro, né? Camisa branca Calça preta Sucesso Vídeozão, vídeozão Licensei, licensei, mano Pra levar isso aqui, pai? Olha isso, mano Olha isso Meu Deus do céu Todo mundo com roupa de Natal Nossa Meu Deus Minha mãe também tá com um ugly sweater ali Olha essa princesa Deixa eu ver sua roupa Deixa eu ver sua roupa Deixa eu ver Meu Deus Que linda E esse sapato? Nossa É tênis? Desculpa Fala aí, mano Quem foi que tomou o pau? Ó, esse aqui E esse aqui Perderam pra mim Qual que é o nome desse jogo? Ice what? Ice hockey Ice hockey True O próximo é esse aqui A tomar um pau, ó Ó, ó Ó A próxima A tomar um pau aqui, ó Vai perder de conta? 10 a 0? Você vai perder de 0? 5 a 0 elimina, hein, mano 5 a 0 elimina, hein, ó Nossa, o doido Vai, vai uma vez Vai uma vez Meu Deus 20 pontos Vai, mais uma Mais uma Mas vai com calma Não quebra não Nossa Vai com calma Vai com calma Você consegue, vai Nossa Com mais calma Com mais calma, doido Tá muito forte Tá mais forte 20 de novo Faz um de 100 aí, velho Faz um aqui no meio pra gente, ó Ah, não Calma, calma, calma Quebra minha mão, não Calma, calma Faz aqui, ó Um de 50 Tem que ir mais fraco, velho Tá muito forte Tá muito ruim Tá muito ruim Dá não Os caras tão aqui, mano Os caras quebraram vidro, velho Tão forte que os caras tão jogando Vou te ensinar, hein, ó Assiste, assiste Foi ruim também Foi ruim também A gente tá passando no carro aqui Nessa casa Dá uma olhada só Eles tão dormindo aqui Amigos do meu pai A gente tá na parte do salão de jogos Aqui da casa Tem ping-pong Aqui embaixo tem sinuca Tem totó Ou pebolim Sei lá como vocês falam Ó Lá em cima tem um cinema também Eu não fui lá em cima ainda Mas aí tem um rockzinho ali Pra eu jogar E esse brinquedo aqui Que tá fazendo o maior barulho No vídeo, né, velho Nossa Vou pegar essa bolinha pra mim, hein 1h08 da manhã Tamo indo embora agora Ficamos, tipo, a madrugada aqui Jogando, tudo mais Os meninos já foram até dormir Mas são 1h da manhã Tá na hora de vazar Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Essa foi basicamente A minha rotina de Natal Tudo que eu fiz Na verdade o Natal É hoje Que tá saindo o vídeo Dia 25 Mas esse vídeo Tá sendo gravado no dia 24 Então Essa é a minha rotina Pré-Natal Mas o título é de Natal mesmo Tô nem aí Você assistiu E Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Também deixa o like Porque Não vai fazer muita diferença Pra você Mas faz diferença pra mim Se inscreve no canal Faça parte do Team Franco E é isso aí Um abraço Um beijo É nóis Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo vocês no próximo vídeo Falou Um beijo no seu coração